Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo a mais um vlog. No vlog passado eu prometi que eu ia estar cortando o cabelo, então sim, estou indo cortar o meu cabelo neste exato momento. Já está um pouquinho grande, eu nem sei se está arrumado nesse vlog, porque tipo assim, meu cabelo está numa situação bem precária, né? Chega um momento da vida que o meu cabelo fala, não quero mais ficar bonito, e não fica, não fica, fica do jeito que ele quiser. Então eu estou indo agora no cabeleireiro para poder cortar essa juba até que enfim, até que enfim. E é basicamente isso, mano, eu estou de pijama hoje, dá uma olhada só, pijaminha estilo americano, ó, ó, toma, toma. Vocês reparam que eu sempre começo o vlog entrando no carro, né? Eu sempre estou indo para o carro e tudo mais, mas significa que está começando uma aventura, tá ligado? Significa que está começando um vlog, então apertem os cintos, apertem, põe seu vlog seed belt para a gente poder começar o nosso vlogzinho, coloque os cintos do vlog, deixem bem apertados e vamos para mais um vlogzinho em 3, 2, 1... Uma coisa muito boa do frio é que a gente não precisa desligar o ar-condicionado, ó, o ar fica desligado, a gente abre as janelas e aí serve de ar-condicionado a janela aberta. Cheguei numa parte bem nobre aqui da cidade, né? Olha só, até BMWzinha passando ali, só vi uns carrinhos massa passando, na moral, estou numa parte nobre, parte bonita, bonita da cidade, mas já dei uma volta aqui no quarteirão procurando onde fica o cabeleireiro porque, cara, eu estou atrasado, então eu vim correndo, nem reparei em nada, só estacionei rapidão e fiquei meio perdido. Nossa, tinha uma vaga bem ali, mentira, mano. Ah não, é uma vaga só, fala que é uma vaga só, pelo amor de Deus. Não, mano, meu carro cabia ali, não acredito, não acredito, mas tá bom, tá bom, eu acho que eu achei o lugar. Nossa, não tem espelho, meu Deus. Descendo. Eu jurava que ia ter espelho dentro do elevador, eu ia mostrar pra vocês meu cabelo, mas como não tem espelho, irei segurar mais um pouquinho antes de mostrar. Vamos pro carrite. Ó, ó, aqui tudo é assim, mano, tem que apertar pra poder sair, senão fica travado. Olha os carros aqui, velho, olha só, tem uma Mercedes aqui, branca. Um Camaro, nossa, mano, que Camaro bonito, velho. Meu Deus, olha a outra, nossa. Essa Mercedes é linda demais. Tem essa aqui que eu acho muito lindo, eu acho muito lindo isso aqui, ó, da Mercedes. Mas essa daqui, mano, olha isso, eu acho que é uma MG, se eu não me engano. Meu Deus do céu. V8 Biturbo, mano. Nossa, braba demais. Olha esse aerofólio, eu acho que é assim que fala. Olha isso, GTS, credo. Meu Deus. Um dia a gente chega nesse nível, um dia a gente chega nesse nível, por enquanto, tamo na Mercedes, C250 ainda, mas um dia a gente chega nesse nível, mas graças a Deus que a gente já tá nessa Mercedes, né? Graças a Deus, cara, é tudo graça, mano. Tem que sempre, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que ser grato por tudo, mano. Eu falo isso de verdade, porque às vezes a gente tem o costume de sempre querer mais, mais, mais e nunca agradecer pelo que a gente já tem, mano. Olha só. Olha esse carrinho. Vai falar que não é lindo? Vai falar que não é lindo? Esse pretão aqui, meu Deus. Esse pretão lindão aqui. Tô pensando em colocar um insufilme aqui no carro, porque tá vendo? Ele é muito claro, velho. Dá pra ver tudo lá dentro. Tô pensando em meter um insufilme aqui pra ficar tudo black. Vai ficar brabo, hein? Vai ficar brabo, hein? Pintar essa rodinha. Será? Não sei, mano. Eu acho que se tudo ficar preto, a rodinha branca assim, cinza, né? Vai dar um destaque maneiro. Mas é isso, mano. Eu sempre falo de verdade. Agradeça, mano. Agradeça, sabe? Agradeça pelo que você tem. Às vezes a gente quer mais, a gente quer pra um lugar diferente. Ah, eu quero isso, quero aquilo, quero um outro carro. E a gente às vezes esquece de agradecer o que a gente tem agora. Então seja grato pelo que você tem, seja grato pelo carro que você tem, ou se você não tem carro pela bicicleta, porque um dia eu também tive uma bicicleta, tá? Voltam os vídeos aí de Boston. Um dia eu também tive bicicleta. Não foi sempre que eu andei de Mercedinha, não, tá? Só pra avisar pra vocês. Tinha que andar de metrô, tinha que andar de ônibus, tinha que usar a bicicleta. É só você voltar os vídeos de Boston que você vai ver. Clica aqui em usar a bicicleta. Vem aqui e escaneie o código. Pronto, eu escrevi. O que foi? E... Deixa eu mostrar o cabelinho pra vocês. Olha isso. Eu não sei como tá agora, deixa eu ver aqui no meu celular pra ver se realmente ficou bom aqui com a câmera. Calma, calma. Nossa, tá grande, tá bonito. Ó. Mas é porque agora tá um pouquinho alto assim, porque ele passou secador, o que fala? Isso aí, secador. Isso mesmo, acho que é secador. Ele passou secador e passou escova. Então ele ficou desse jeito. Normalmente eu não passo secador nem escova. Eu só molho o cabelo, passo um creme e meto a mão. Então, tá alto por isso. Mas ficou maneirinho. Gostei. Resultado tá top, ó. Ó. Que isso, Brasil. Que isso, hein, Brasil. Ficou bonito, hein. Nossa, olha o reflexo desse sol, mano. Olha isso. Orlando é lindo, tá? É frio, é calor, é uma temperatura louca. Mas é lindo, mano. Olha isso. Acabei de chegar aqui na minha church. Lagoinha Orlando Church. Deixa eu só... Ai. E ali do lado, mano, do lado da igreja tem um parque de diversão muito louco. E aí deixa tudo mais bonito, né? Do lado da igreja, um parque de diversão, tem aquele climazinho de Orlando, tá ligado? Porque, pô, você lembra Orlando, você lembra parque. É isso. É isso mesmo. Essa foi a minha comparação. Eu sei que foi ruim, desculpa. Mas é isso. Vamos ver se tá aberto. Está aberto. E não tem ninguém. Ou tem, ou não tem. Ou tem. Meu Deus. Que isso. Olha só. Oh, garota. Hoje vai ter a gravação do clipe do André Valadão. Então, pra quem não sabe, o André Valadão é o nosso pastor. Se você não conhece o André Valadão, tudo bem, ignora a sua mente. Mas o André Valadão é o nosso pastor. E hoje ele vai estar gravando um clipe, tipo, ao vivão aqui. A gente vai estar fazendo toda a gravação. Pra quem não sabe, mano, aqui onde eu tô agora é o Lab aqui da Lagoinha, ó. Fala aí, fala aí, Divão. É o quê? É o Lab, é o Le... É seu mesmo? É sério mesmo? É o mesmo que tu quiser. Você tá famoso. Qual foi, mano? Ah, não. O cara tá editando o vlog e tá falando do meu canalzinho. É seu canal mesmo? É, mano. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo ao Lab. Aqui é um lugar que a gente cria muitas fotos. Cria mesmo, né, não, velho? A gente só menos tenta, né? Pelo menos você. O Lorenzo é o nosso amigo e também o participante. Boa, boa. Prazer, viu? Não sei se você vai pôr isso, não, mas... Eu vou, mano. Esse aqui é o nosso editor principal. Ah, principal. Pá, com isso. Depois do nosso designer gráfico, o Patrick. E o nosso... Como que fala quem faz edição, animação 3D, 4D, 5D e 6D? É o estagiário. É o estagiário. O estagiário que faz animações de até 6D. E ali senta o boss. Só que o boss, no momento, não está presente, né? Então, o Flamingo representa ele. E aqui, onde tem as câmeras mais caras dos Estados Unidos, né? Olha só. Hoje eu vou usar essa Sony pra poder fazer as gravações. Mas tem essa RED aqui também, mano. Pra quem conhece de câmera, sabe... Sabe o preço de uma dessa, então... E o Pedro, a gente foi lá no McDonald's, mano. O pessoal ficou até assustado. Olha o tanto de McChicken e Cheeseburger que a gente comprou, mano. Sei lá, tem uns 30, 20 aqui, mano. Tem muito, velho. Tem muito. O cara já comiu quantos? Uns 10? Meu Deus, velho. Nossa... Meu sonho é ter uma piscina disso, velho. Comer é infinito, tá ligado? Nunca acabava. É isso. Como a bateria tá, tipo, praticamente acabando, tá? Com 20%, ou quase 15%, eu vou desligar a câmera um pouco. A gente continua o vlog depois. Porque não tem mais como gravar. A bateria vai acabar e eu prefiro que eu avise que vai acabar do que ela simplesmente acabar do nada, tá bom? Então, até daqui a pouco. Bem-vindo 2020. Aleluia. 2019 se foi. Um beijo pra 2019. Agora a gente vai olhar pra frente. 2020 já tá na mão, já tamo aqui. E eu me perdoa por esse vlog tá meio demorado, né? Eu já cortei o cabelo tem um tempão, mas eu fui guardando pra agora. E essa transição aí com papel e tudo mais foi basicamente um estilo novo. Na verdade, não um estilo novo. É um estilo de vlog que eu gosto de fazer, que eu sempre gostei. Um estilo de vlog antigo, que eu gravava em Boston, mas de um jeito novo, que eu quero voltar a gravar agora em 2020. Basicamente, a gente tá crescendo, né? As coisas vão ficando pra trás. Algumas coisas velhas vão ficando pra trás. E, mano, 2020 já, olhando assim, é tipo, mano, o tempo voa, sabe? Literalmente, o tempo voa, as coisas passam. A gente acha que a gente vai ser criança pra sempre, mas não é bem assim que as coisas funcionam. A gente cresce e não tem como evitar isso, sabe? É algo real. Tipo, tem que crescer. E à medida que a gente cresce, a gente vai tendo experiências do passado pra contar, porque quando a gente era criança, a gente só pensava em ficar grande, não tinha nada que definir a gente, a gente ia criar o nosso futuro. Mas agora, além da gente criar o nosso futuro, a gente também tem um passado que define quem a gente é, sabe? Um passado que não tem como apagar, não tem como simplesmente botar num papel e amassar e jogar fora. Então, também não tem como mudar, né? Já era, já foi, já aconteceu. E o que eu tenho pra falar pra você é que você tem não só um ano novo, mas uma nova década. Eu sei que a década começa em 2021, né? A nova década e tudo mais. Só que, olha, não tô falando, tipo assim, pra você olhar no histórico, sabe? Assim, na história. 2021 começa uma nova década. Mas eu tô falando pra você olhar, assim, na sua vida. Para de enxergar os últimos 10 anos e começa a enxergar os próximos 10 anos, sabe? Começa a ver onde você quer chegar, o que você quer fazer, quem você quer ser. Eu acredito muito que eu tô agora com 18 anos, vou fazer 19 em dois meses. Em fevereiro, dia 27 de fevereiro. Então, se você quiser mandar presente ou, não sei, qualquer coisa que você quiser fazer, pode me mandar, tá? Mas é, agora você tem um novo livro pra poder escrever. Cada dia é uma página nova. Só que esse livro é um livro diferente. Esse livro é um livro de 366 páginas, é? Porque esse ano é bissexto, se você não sabe. E falando nisso, eu vou postar uma foto agora no meu Instagram e eu pensei em... em colocar, tipo, 365 dias. Eu vou postar essa fotinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vou postar essa foto aqui. Eu acho que vocês não vão conseguir ver por causa do reflexo. E vou colocar, tipo... Primeiro eu vou falar sobre década. O pessoal já vai ficar meio... Lorenzo, a década começa em 2021. Mas eu tô falando dos próximos 10 anos. Os próximos 10 anos é uma década. E segundo, eu vou colocar agora que o ano tem 365 dias. Sendo que tem 366. Vamos ver se vai gerar engajamento da forma que eu tô esperando. Ó, acabei de postar aqui a foto. Se você entrar lá, Lorenzo Franco 10, curte e dá o engajamento lá. E também postei aqui um story e coloquei 365. Nossa, fiz questão de botar aqui bem grande. O pessoal vai ficar louco. Meu Deus. Mas é isso aí. Vamos pra cima. Esse ano vai ser um ano incrível, de verdade. Tô com muita expectativa. E fiquem comigo porque eu quero voltar a esse estilo de vlog, sabe? De verdade. Nem que seja um vlog assim por semana, mas eu quero voltar bem mais aprofundado na edição e tudo mais. Eu acho que vocês vão gostar. Tipo assim, eu gravo o vlog durante uma semana inteira, sabe? E aí eu posto toda semana um vlogzinho. Eu acho que vai ser uma parada bacana. Vocês vão curtir. Além do Cough Time que a gente tem na segunda-feira que é um tempo de conversa, respondendo perguntas, falando sobre algum assunto e tudo mais. Quem sabe a gente também faz três vídeos por semana. Mas é isso aí. Um beijo no seu coração. Um abraço. Tenha um ótimo ano. Um excelente 2020. Vai pra cima. Vai com tudo. Um beijo no seu coração. Um abraço. Eu vejo você no meu próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!